Sagrado coração de Jesus, confortado na vossa agonia por um anjo, confortai-nos nas nossas agonias. Quem me der amar-vos e fazer-vos amar, honra e glória aos sagrados corações de Jesus e de Maria. Saudações carinhosas a você, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor no coração. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, a este Santo Terço da Divina Misericórdia, hoje fechando mais um ciclo novenário dos sacramentos da Igreja e nós refletimos a nossa esperança. Inscreva-se em nosso canal, se ainda não é inscrito, não é inscrita, curta aí, por favor, dê o like, deixe o seu comentário, suas intenções. Prepare também a sua água para que daqui a pouco possamos juntos abençoá-la. A esperança é que alimenta o nosso coração. Esperança fundamentada, meu querido, minha querida, sempre em nossa fé. Esperança que nos permite alcançar as graças de Deus. É a esperança que nos torna mais santos e que nos permite viver a verdade dos sacramentos e recebermos assim a graça de Deus. Cremos e esperamos, e esperamos porque cremos. Espere sempre no Senhor, nunca neste mundo. Confie à Divina Misericórdia a sua vida, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Bendita é aquela pessoa que vive de esperança, que confia-se ao Senhor, que entrega-se nos braços de Deus e na Divina Misericórdia de Cristo. Colocando amor no coração, vamos renovar a nossa esperança e entregar à Divina Misericórdia a nossa vida com muita fé. Invoquemos sobre nós a Trindade Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Deus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena, minha filha, desejo descansar no teu coração, pois muitas almas expulsaram-me hoje de seus corações, e senti uma tristeza mortal. Diário 866 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, fica tranquila minha filha, estás vendo que não estás sozinha, o meu coração vela por ti. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena, estou exigindo de ti um sacrifício perfeito de oblação, o sacrifício da vontade. Nenhum outro sacrifício pode se comparar com ele. Sou eu mesmo que dirijo a tua vida e faço tudo de tal forma que sejas para mim contínuo sacrifício. Diário 9, 2, 3 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, reza por essas almas para que não temam aproximar-se do tribunal da minha misericórdia. Não te canses de rezar pelos pecadores. Tu sabes quanto suas almas pesam em meu coração, alivia minha tristeza mortal, distribui a minha misericórdia. Diário 975. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena. O sacerdote, quando me substitui, não é ele que age, mas eu através dele. E os seus desejos são meus desejos. Diário 331. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Peçamos a bênção para a bênção para a nossa água que agora, com amor e piedade, apresentamos diante do Senhor. Se você não a tem, não tem problema. Reforce a nossa oração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ó Deus, nosso Pai, com vosso amor e bondade santificais todas as coisas. Derramai a graça da vossa bênção sobre a água que vossos filhos e filhas agora vos apresentam, a fim de que, servindo a vossa vontade e por intercessão da divina misericórdia de vosso Filho muito amado, seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo. Fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos obtenham a saúde e a salvação. Derramai sobre nós vossas águas puras e purificai-nos dos nossos pecados. Pelas águas do batismo fizestes brotar em nós uma vida nova. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Deus Pai onipotente, que reunizem vosso Filho misericordioso, todos os que são batizados na água e no Espírito, para sermos vossos filhos e filhas. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Deus Pai, que criastes a água para nossa saúde e salvação. Bendito seja Deus para sempre. Nós vos pedimos, concedei por vossa misericórdia que jorrem para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro, evitando todo o perigo e influência maligna, seja no corpo ou na alma. Que onde essa água tocar, todos recebam a vossa benção. Vós que sois Deus, e viveis e reinais para sempre. Amém. Bebamos juntos a nossa água, que agora foi abençoada pelo Senhor. Faça a sua oração. E é com muita fé que continuamos em oração, rezando. A água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós amamos e veneramos a Mãe da Divina Misericórdia, e é por isso que rezamos juntos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com a misericórdia de seu Filho, em cuja vinda credes, em cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida, Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, e solícitos na caridade. Amém. Alegrai-vos agora pela vinda do Salvador feito homem. Sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso e poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, lembre-se aí, você que me acompanha agora, curta, dê o like, faça um comentário, deixe também a sua oração, a sua intenção, para que rezemos sempre por você. Se você ainda não me segue no Facebook, no Instagram, faça isso, tá bom? Compartilhe esse momento de oração com outras tantas pessoas. Vamos ampliar cada vez mais o espectro desse trabalho de evangelização. Meu irmão e minha irmã, saúde e paz, força e coragem sempre. Que o Senhor esteja com você. Que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Obrigado.